O que eu espero do meu tratamento de infertilidade? Acontece que a consulta que tive, por exemplo, ela teve suas expectativas, ela não foi tão bem informada durante o primeiro tratamento. Então, acontece que muitas vezes nós vamos fazer o nosso primeiro tratamento esperando um 100% de taxa de gravidez. Sempre eu falo e explico para as nossas pacientes de que o mais importante é entender como funciona o tratamento de infertilidade. O que eu consigo te ajudar durante o tratamento de infertilidade? O tratamento, neste caso, era de fertilização in vitro. E este paciente fez, este casal, eles fizeram um tratamento, avaliaram geneticamente e cromossomicamente dois blastocistos, dois embriões, e nenhum deles era normal. Coincidentemente, ela teve muitos óvulos e um resultado de baixa qualidade. Isto pode acontecer, pode acontecer por causa do tipo de estimulação, pode acontecer de uma maneira normal também. Mas, principalmente, acontece porque a expectativa na reprodução humana é de que a gente tenha alguns embriões de boa qualidade em cada mês. E não necessariamente todos os óvulos que eu vou obter vão ser de qualidade suficiente como para me dar mais bebês. Por exemplo, fiz um tratamento em uma paciente com uma reserva ovariana um pouco diminuída e ela fez um tratamento, uma estimulação com um resultado aproximado de cinco óvulos. Conseguimos congelar dois blastocistos e um sendo de melhor qualidade. Agora, nós queremos aumentar essas chances, então, como tem baixa reserva ovariana, tentamos novamente mais um ciclo para conseguir mais blastocistos. Lembre que blastocistos são aqueles embriões de quinto dia. Mais blastocistos de boa qualidade para ela depois transferir. Conseguimos o dobro de óvulos. Então, passamos primeiro tratamento de cinco óvulos, agora segundo tratamento com dez óvulos maduros. O que você esperaria se você tem o dobro de óvulos no tratamento seguinte, ou seja, no mês seguinte de tratamento? Provavelmente, você vai esperar ter o dobro de embriões. Se conseguir dois blastocistos no primeiro com cinco óvulos, agora eu tenho dez óvulos, eu quero quatro blastocistos. Mas não é assim que funciona na prática. Por quê? Cada mês nós vamos ter um grupo de óvulos de ótima qualidade. Vamos estimular um pouco mais. Vamos ter o que eu chamo daqueles irmãos daquele óvulo melhor. Mas se continuamos estimulando, não necessariamente nós vamos ter óvulos da mesma qualidade do que aqueles naturalmente que já estão aí, naturalmente já selecionados. Então, o que eu espero de cada tratamento? Em cada tratamento eu vou esperar conseguir aquele grupo de óvulos de ótima qualidade, dar a chance para eles serem fertilizados com espermatozoides da melhor qualidade que eu consiga. E para isso eu preciso de uma avaliação detalhada. Então meus óvulos vão ser aproveitados, vão ser fertilizados e eu vou ter meus embriões. Eu tenho certeza ou garantia de que todo mês eu vou ter embriões que vão produzir bebês? Não. Infelizmente ou talvez, felizmente, a reprodução humana é tão exigente de que ela quer que nós tenhamos embriões perfeitos e ela seleciona muito bem os embriões que vão dar bebês. Pelo qual, muitas vezes eu vou ter embriões que não necessariamente vão estar cromossomicamente normais. Então, cada mês eu vou dar essa chance, mas não necessariamente eu vou ter embriões perfeitos em todos os meses, por mais que eu consiga embriões de boa qualidade. Por exemplo, essa paciente que veio agora em consulta, ela fez uma FIV e teve dois embriões blastocistos analisados cromossomicamente, os dois alterados. E eu explicava para ela que, por exemplo, em um caso de outra paciente, tivemos no primeiro mês, dois embriões, dos quais um era normal. No seguinte mês, ela queria guardar embriões para o futuro, tivemos quatro blastocistos, dos quais nenhum deles era normal. No mês seguinte, conseguimos de novo outros embriões e de três embriões que analisamos, três blastocistos, um era normal. Então, se ela tivesse começado pelo mês, que de quatro nenhum era normal, talvez ela desistia. E no mês seguinte ou no mês anterior, ela poderia ter conseguido uma gravidez. Então, como funciona isso? Realmente é mais eficiente dar mais do que uma tentativa com um número bom de óvulos, nem reduzido minimamente, nem exagerando o número. Mas, em nossa clínica, o número de seis em geral, temos ótimos resultados, quatro, seis. Sim, vamos ter mais, precisar mais de fator masculino. Mas, tentar com quatro a seis óvulos esse mês, tentar com quatro a seis óvulos o mês seguinte, provavelmente vai terminar me dando mais embriões, ou maiores chances de ter embriões de boa qualidade, se eu faço esses dois meses diferentes do que se eu faço um mês só com 12 óvulos. Essa evidência ainda não está tão clara, mas é o que nós vemos na nossa prática e vemos realmente o que vemos nos resultados das nossas pacientes. Então, sempre desde o começo, é importante que vocês estejam muito bem informadas, que vocês consigam conversar com o seu médico, que vocês entendam qual é a expectativa que eu tenho para cada mês de tratamento, quando que eu vou escolher fazer essa transferência. Bom, muito obrigado para vocês, espero que vocês também tenham gostado. Compartilhem. Um abraço para todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.